Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Chapuri O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador Que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em serviços pessoal Certidões, você tem que procurar aqui a opção certidão negativa de dedos, ok? Achou pessoal, você clica, aguarde um pouco até ser direcionado para essa página aqui Aqui é simples, você clica aqui em emitir CND, ok? Eu vou clicar em reimprimir CND, porque eu já testei o CNPJ aqui para mostrar para vocês como funciona Então eu vou ter que clicar aqui em reimprimir, ok? Mas vocês veem aqui em emitir certidão Clicou em emitir CND, agora é simples, você vem em tipo de documento, você coloca CNPJ E mais abaixo você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como isso funciona E pronto, clica em pesquisar pessoal, aguarde um pouco Vai aparecer essas informações aqui mais abaixo, você clica em qualquer uma dessas impressoras pequenininhas do lado direito E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse daqui foi o site para emissão da CNPJ do município de Chapuri Muito obrigado pela sua atenção Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.